Oi, oi, oi pessoal! Estou aqui no meio desse vento, estou aqui na orla da Manaus Moderna. Então, começando esse vídeo aqui, eu vim aqui no centro comprar umas coisas, comprar umas ervas, frutas, ver se a gente acha um peixe bom também para comprar, e aqui tem tudo. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, espero que vocês gostem desse passeio com a gente aqui pelo centro de Manaus. Depois de seis anos viajando o mundo, encontramos um lugar no coração da floresta amazônica para chamar de lar. Acompanhe nossa aventura em uma busca de uma vida mais simples e sustentável, vivendo na Amazônia. Então, gente, estamos indo lá no Adolfo Lisboa, que é o mercado central, fica a Feira da Banana, Mercadão, tudo fica no mesmo lugar no centro. E o bairro que a gente está em Manaus chama Educandos, que é tipo do lado do centro, então é muito pertinho. Quando passar essa ponte aqui, a gente estava no Educandos, passando essa ponte, a gente já está no centro. E de cá, acho que dá o quê? Cinco minutos? Uns quatro, cinco minutos para chegar no mercado central. A temperatura que está hoje, a situação é 33 graus, está bem quente, então está vindo uma super chuva aí. Geralmente, quando está muito quente assim, é porque vai chover bem forte. E aí a gente vai lá comprar algumas coisas. Eu estou indo lá para mostrar para vocês que é um lugar perfeito para quem vem visitar Manaus, conhecer o mercado Adolfo Lisboa. Tem muito artesanato, bastante produto regional. Mas especificamente hoje, eu quero ir em uma banca que chama Banca da Japonesa, que é muito boa. Ela tem muitos anos, eu não sei desde quando, mas tem muitos anos, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu cheguei em Manaus, essa mulher tem essa banca de ervas medicinais. E ela entende muito. Muita gente se trata só com as ervas que ela vende. Então eu vou lá porque eu estou com uma coisa chamada urticária. Já tem um certo tempo que eu estou com isso, mas agora está piorando. Então minha pele amanhece toda empolada. Aí algumas pessoas falam que é emocional e tal. Mas eu estou amanhecendo bem melhor, estou bem tranquila, estou conseguindo dormir. Não tem melhorado, só tem piorado. Então eu vou lá, que ela provavelmente vai me receitar alguma erva para eu tomar um chá. Vou também comprar algumas coisas para comer. Tem bastante fruta, verdura no mercado do lado. E aqui é bem mais em conta do que num supermercado. Para quem não conhece Manaus, é o supermercado aqui, os legumes, frutas também. Mas principalmente legumes, vegetais folhosos são bem caros e a qualidade não é tão boa. Então se você comprar aqui no mercado, que geralmente que é onde o pessoal compra para poder vender depois. Você consegue comprar coisas mais frescas. E com preço bem melhor também. E aqui funciona, se eu não me engano, desde 5 da manhã até 5 horas da tarde. Então assim, dá para vir em vários horários do dia. E aqui também é onde fica o porto de Manaus. Então sai muita embarcação aqui. Eu vou atravessar depois a rua para mostrar para vocês. Mas sai muita embarcação para ir para os interiores aqui do Amazonas. Muita gente só consegue vir para cá de barco. Porque o avião, quando tem aeroporto nos interiores, os aviões são pequenininhos e os voos são bem caros. Então a maioria da população do interior viaja de barco para vir para a capital. E também para mandar as coisas para o interior, sai tudo daqui. Você vê que o pessoal carregando bastante caixa, bastante coisa para abastecer os barcos. Para levar para os interiores aqui do Amazonas. Já chegamos. A gente já está aqui. Eu vou virar a câmera para vocês verem. Já chegamos. Como vocês estão vendo que é bem movimentado, aqui é a feira Manaus Moderna, que é o mercadão. Aqui fica onde os barcos saem. O rio está bem cheio. Eu vou atravessar a rua para mostrar para vocês como é que está. Tem uma vaga bem aqui. E aqui tem várias... Tem muito flanelinha, né? De vez em quando dá sorte de conseguir vaga aqui. Eu vou dar uma mostrada para vocês a melancia ali. É bem legal. Eu falo que todo mundo tem que vir te conhecer. Ah, eu atravessei para vocês verem como está bonito aqui. Olha lá a ponte do Rio Negro. Olha o céu, como é que está. E tem um cruzeiro chegando. Nessa temporada costuma vir cruzeiros para cá. Bastante pessoas de fora do Brasil. Olha o barco. A gente chama esses barcos de barco de recreio. O pessoal geralmente viaja nas redes ali. E tem bastante barco. Inclusive tem um barco da Bemol ali. Deixa eu mostrar para vocês. Que faz as entregas para os interiores. Olha. Ali tem um barco da Bemol. Legal, né, gente? A Bemol entrega para o Amazonas inteiro. Várias contas de entrega nos interiores. Daí o pessoal pede pelo site ou pelo Televendas. E chega. E é bem baratinho. É R$8,00 para entregar. Olha, muito bonito. Vou tirar uma foto do Jair aqui. E essa vassoura, amor? Vai varrer aqui a rua. Arreda para lá para a gente tirar uma foto. Aí está bom. Deixa eu tirar uma foto. Vai ser a capa do vídeo. Prontinho. Olha, gente. Aquilo lá é rabeta. O pessoal vai... Às vezes sai do barco grande e vem. E bem ali, ó. Vou aproximar. Tem um posto de gasolina no meio do rio. Que é um posto flutuante. Que onde as embarcações são abastecidas. Tem vários postos ao longo desse caminho aqui. E, ó. Esse aqui é o Adolfo Lisboa. A gente caminhou por, sei lá, três minutos. Aqui tem dois restaurantes do lado de fora. Mas tem uma praça de alimentação lá dentro. Então tem muita opção para almoçar, café da manhã, café da tarde. Tem bastante opção. Aqui é bem bonito. Isso foi projetado pela mesma pessoa que fez a torre Eiffel, lá de Paris. Então veio bastante coisa da França de navio para cá para fazer esse mercado. E ele é bem bonito. Ele foi restaurado. Aqui está cheio de turista. Geralmente está bem cheio aqui. E a banca da japonesa, a gente veio pela parte de trás. Então ela fica do lado esquerdo de quem vem pela parte de trás do mercado. Que é essa banca aqui, que eu vou entrar lá pela frente para vocês verem. Aqui também tem muita muda de planta medicinal, ornamental. Muita muda mesmo, ó. Se vocês tiverem sítio por aqui, vale a pena vir comprar as mudinhas. Porque o preço é muito bom. E tem bastante variedade. Eu já comprei muita plantinha aqui, ó. Está bem cheio, inclusive. Ó, essa aqui é a banca da japonesa. Tem aqui a plaquinha, ó. Para vocês seguirem também no Instagram. Então eu vou comprar aqui, vou conversar com ela e ver se eu compro as ervas que eu preciso. O Jair vai mostrar um pouco para vocês como é que é aqui, ó. Tem muita erva. Tem muita erva. Aqui também, ó. Tem vários chás. Pode ser também como garrafada. Olha o Saratudo. Eu acho que vou levar um desse também. Esse aqui é o Elixir de Saratudo. Quero dois cápsules. Uma de manhã e outra de noite. Tá. Normalmente tem que tomar uns três meses para não estar bem. E esse aqui o ideal é tu passar. Essa é a pomada que a gente fazemos da Calendro. Tá. Essa pomada aqui. Ela é para puxerem, para puxar. E o Murungu, a senhora tem ele? Aqui, ó. Murungu? É. Tá aqui, ó. A insônia, a depressão, calmante. Isso serve para tudo. E a... Eu tenho lá de lápis. Eu também. Quando ela vai ficar um para fazer o chá, né? Isso. Qual é a medida que eu faço? Só é um punhado para um litro de água. Quando ela estiver bevindo, a senhora pega um pontinho desse. Eu passo rapidinho na água, na pideirinha, e logo dentro. Perdo cinco minutos. Desligo dez minutos em fusão. Então, há três títulos. Se sobrar, desde assim, vai dar até mesmo. Oi? A senhora não é mais um, né? Eu vou levar dois deles. Hoje é só isso aí. É trinta, né? Ah, tchau. Ai. Vamos dar uma almoxada. Muito. Leixais. O breu é cinco reais. Tem o breu peixe e o breu. Não, aqui. Eu vou perando. Muito cheiroso. E mais? Esse aqui é o breu, olha. A gente queima ele para defumar. Dá um cheiro muito gostoso na casa. Ele é bem bom. Eu vou levar esse aqui. Isso aqui é seba de uma árvore. Tá? Vim para a natureza, tá aqui, ó. Vamos ler. A gente já tá vendo. Gente, comprei minhas coisas. Deu quarenta reais tudo. Dá para tomar vários dias. Aqui tem muita coisa. Ela entende bastante. Então vale a pena vir. Tem bastante erva fresca e também erva seca. E ela sempre dá certinho a diluição, tudo que precisa. Então já comprei aqui. Mas eu vou mostrar mais um pouquinho da banca para vocês. E depois a gente vai almoçar. Aqui é maravilhoso para almoçar. Então fica mais essa dica aí para vocês. Venham comer aqui um dia. Que é bem regional. E muita gente daqui de Manaus mesmo vem almoçar aqui. Não é só turista. Então o preço é bom. Vale a pena vir conhecer. Deixa eu só mostrar mais um pouco. Para quem gosta de planta, gente. Esse lugar é perfeito. Essa aqui, ó. Chama Amor de Homem. É uma punk. Algumas eu já conheço, né. Essa aqui é uma punk. Dá uma flor muito bonita. E a flor é comestível. Tem várias punks aqui, na verdade. Ó, tem muita planta. Olha, essa aqui também é uma punk, ó. A florzinha é uma delícia. Bem azedinha. Tem bastante coisa, gente. Ó. Está sempre cheio. Então eu não vou mostrar muito lá dentro. Mas para vocês verem as plantinhas aqui, ó. O telão. E a lá do lado, ó. Tudo é dela. Tudo. Então tem muita coisa. Muita coisa mesmo. E o preço é maravilhoso. Vale muito a pena. A gente vai comer nesse que fica em frente à banca aqui da japonesa. Que é o Coreto dos Manaós. Está bem cheio também. Mas tem umas mesas ainda. É uma musiquinha agradável? Vou já mostrar aqui para vocês. Que é super bonitinho, ó. Bem amazônica a decoração. Mas deixa eu mostrar o valor do cardápio. Que é interessante vocês saberem, né. Ó, caldeirada. Tem bastante comida regional. Pirarucu. Esse aqui é o valor do prato, ó. Eu pedi sardinha frita. E o Jair pediu jaraqui frita. Então R$25,00. Frito, está vendo? Assado R$35,00. Aí tem outras opções aqui também. Enquanto a comida não ficar pronta, deixa eu mostrar um pouco daqui para vocês. Aqui tem uma decoração bem aconchegante. Bem gostoso. Olha, muito suculenta. Bastante coisa amazônica. Muita plantinha. Ó. Muito legal aqui, gente. Eu já vim aqui umas quatro vezes, eu acho. Eu sempre venho aqui e passo por aqui para tomar um café, comer uma tapioca. Mas almoçar é a segunda vez que eu venho. Tem bastante coisa legalzinha assim de decoração, sabe? Ó, bonito. Tem aqui um pouco da origem do nome deles. E ó, bastante plantinha, do jeito que eu gosto. Olha que legal. Pegou a comida do Jair. O meu, sardinha. Feio três, porque é pequenininho o peixe, tá vendo? Quando ela tá maior, geralmente vem só... Obrigado. Aí aqui os acompanhamentos. Vem bem servidos, gente, ó. Por exemplo, o meu, vinte e cinco reais, ó. Vem peixinhos, arroz, farofa e o feijão, que é uma delícia. E o do Jair vem vinagrete, baião de dois e farofa. E aí, gente? E aí vai se fazer. Ó o jaraquizão aqui. Ó. Bem bonito. A gente terminou de almoçar. Vou mostrar pra vocês. Tem várias mudinhas de Araprunobos, olha. Da flor rosa, da flor laranja. Outras mudinhas aqui. Ó. Aqui, ó. Mercado Foco. R$ 1.882. Agora eu vou entrar lá só pra passar por dentro mesmo, porque a gente não vai comprar nada aqui, mas pra mostrar pra vocês como é que é aqui. Tem bastante coisa de artesanato. É bem bonito. E eu sempre recomendo, quando as pessoas vêm pra cá, pra comprar coisas aqui que saem bem mais barato. Comprar perto do Teatro Amazonas, por exemplo. Loja, aeroporto. Essas coisas aqui é bem, bem, bem mais barato. Tem muita coisa legal. Ó. Pimentas. Muita coisa de madeira. Parece que são sementes, ó. E é bem grande aqui, tá, gente? Tem muitos boxes. Então, assim, venha com tempo pra você andar, pra ver. Tem muita coisa legal. Aí fica uma delícia, gente. Tudo dessa marca é muito bom. Essa aí é apoiar. Tudo bem. Tem várias geleias. Olha que legal. Geleia. Flor de jambu. Pucuassu, açaí, buritinho. Olha, gente. Bolsa. Isso aqui é a cuia de tomar tacacá. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ó, bastante chá também. Aqui, ó. Como o pessoal daqui costuma comer camarão. Eu não gosto, porque é camarão salgado. Mas as pessoas aqui do Amazonas e do Pará comem bastante, assim. Um tacacá. É, batapá também faz. Ó. Então, aqui eu tô chegando na frente já do Adolfo Lisboa. Vou mostrar a frente dele pra vocês. Ó, essa aqui é a frente do Adolfo Lisboa. Olha como é bonito, gente. É um dos pontos principais aqui do Turilho. Tá bem movimentado hoje, inclusive. Tem várias lojas aqui perto. Muito legal de vir aqui. Aqui também, gente. É muito bom pra você comprar produtos pra casa. Tem muitas lojas de produtos pra casa. Utilidades do lar. E também coisa pra sítio. Aqui é o melhor lugar pra comprar ferramenta, itens pro sítio. É o melhor lugar de todos. Né, Jair? Sim. É muito barulho também. Fica a dica aí. Vai ter barulho e muita música. Ó, começou a chover. E aí a gente veio pro mercado aqui. Que fica do lado do Adolfo Lisboa, que é onde tem peixe. Ó, isso aqui são as mantas pirarucu. Que é o bacalhau da Amazônia. Que é o cheiro bem semelhante ao cheiro do bacalhau, gente. Normalmente é vendido assim ou assim. Ó. Aqui todo mundo aceita cartão. É, a gente vai sair aqui por trás, ó. Olha como é bonito, gente, o Vitral. Deixa eu clicar aqui pra ver se foca. Pra vocês verem, ó. É bem organizadinho. Isso aqui foi tudo restaurado. Vem de açaí, ó. A gente vai já comprar açaí também. Isso aqui a gente gosta de comprar numa barraquinha que tem ali. Perto de onde vende fruta e verdura. A gente vai sair aqui por trás agora. Vai sair em outra rua já. A gente vai parar aqui no lugar preferido do Jair. Que é o açaí. Açaí do Nonato. Esse senhor é que é o Nonato. Vende o melhor açaí. Ó. Esse copo aqui é R$7,00. É, a gente come com tapioca e açúcar. Pouquinho de açúcar. Pouquinho de açúcar. Pouco carboidrato. É isso, gente. Olha a cor do açaí, como é bonito. Tá chovendo. Tá uma loucura, né? Porque não dá pra andar direito. Tá chovendo e a gente tá sem sovinho. Mas a gente parou pra tomar o açaí e esperar a chuva passar. Agora a gente chegou aqui na parte das verduras. Na parte das folhas também. Tem bastante opção aqui pra comprar cerveja, né? Cervolinha. Salsinha. Pimenta de cheiro ali também. Aqui na área pra comprar tomatinho. Qual o nome desse tomatinho? Cereja. Mas é diferente do que as pessoas conhecem. Parece a miniatura do outro. Tá R$10,00. Até que tá barato. É quase o que o preço do outro. Então, a gente gosta de comprar as coisas aqui porque eles vendem em maior quantidade. E aí vale mais a pena do que comprar no supermercado. Aqui dentro é um mercado bem comum mesmo. Tem várias barracas, né? Mas já estão fechadas porque já é meio tarde. Pra lá tem mais. Ali no final já é a parte dos peixes. Também. Pra dar uma passadinha lá daqui a pouco. Pra vender tabaqui, matuxã, etc. Gente, olha. Só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui tem chuchu e tem quiabo. São coisas que é mais difícil de achar aqui no supermercado com boa qualidade. Aqui, ó. A gente tá na parte dos peixes. Já tá finalizando, ó. Tambaqui, picadinho. Aqui, ó. Só a parte quando eles tiram a espinha, eles vendem essa parte do meio. Ó o pacu. Caraqui. Não vou comprar não, amor. Obrigada, viu? Peixinhos aqui. E já tá bem vazio porque já tá de tarde. O pessoal já tá indo embora já. Comprinhas feitas. Já estamos indo embora. E agora a gente tá indo pra academia. É uma coisa que a gente se propôs a fazer desde que a gente veio pra Manaus. É se alimentar melhor. Praticar atividade física regularmente. Pra melhorar a nossa saúde. Cuidar da gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse passeio. A gente sempre gosta de vir aqui. Que é um lugar muito bom pra andar. Pra ver as coisas. Pra fazer comprinhas. Muito bom pra almoçar também. Como eu falei pra vocês. Então, se vier pra Manaus. Venha conhecer. Que vale muito a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aqui. Ativa as notificações. Também segue a gente lá no Instagram. Que é o mesmo nome. Que é arroba vivendo na Amazônia. Tá certo, pessoal? Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aqui do canal.